Vocês passaram momentos de terror nessa madrugada? É, por volta de uma da manhã, nós nos reparamos com um tiroteio, uma total guerra, sem saber de onde vinha, nós nos escondemos, assim, foi muito complicado. É surpreendente isso estar acontecendo em Caraí. Você é moradora daqui há quanto tempo? Sou moradora há 15 anos. Já tinha presenciado algo assim? Nunca vi algo igual. Era um tiroteio, eu pensei, isso é uma guerra, isso não é uma coisa normal, não é um pequeno assalto, era tiro para tudo que é lado, só podia ser arma muito pesada. Você é morador aqui do bairro há quantos anos? Eu sou aqui do bairro, eu moro aqui há 16 anos, eu nunca vi dessa forma.